Música Fala galera, uma Airconsoft na área, manos, trazendo pra vocês um filme que você nunca viu, é isso mesmo Aqui nós temos, manos, alguns carros da franquia do Need for Speed, né? Da franquia do Need for Speed, Undergrad 1, Undergrad 2, Morty Wanted, tá vindo o Braia com o quarto carro aqui do Carbon, tá ligado? O Braia tá chegando E manos, temos aqui os carros da franquia do Velozes Friosos, o filme, que é o Eclipse, né? Do Braia, o Supra do Braia, o Dodge Charger do Toretto e o Dodge Charger Daytona do Toretto Temos ali também o 350Z do Undergrad 1, do Undergrad 2, mentira Opa, calma, Undergrad 2, eu estou com a BM do Morty Wanted A gente vai bater um racha entre esses carros, mano, pra ver o que que dá, tá ligado? Porque querendo ou não, são carros de motores diferentes, então todo mundo se alinhou em S2, né? E a gente vai ver o que que dá pra fazer Eu coloquei um, eu acho que esse carro aqui tá de V8, mano, se eu não me engano Pelo Ron que ele tá de V8, mas vambora Vamos ver como é que esse racha vai se sair Lembrando a você, mano, que estou na The Live Aí, ó, o Julio Perry acabou de virar inscrito pro nosso Então, mano, corre pra cá pra The Live, demorou? Não te esquece A gente faz umas paradas aqui na The Live muito bacana E, mano, é isso aí, poucas ideias Já te inscreve aí no canal também, pra gente, pra você não ficar por fora É, pra você não ficar por dentro Ou pra você não ficar por fora, né? Pra você não ficar por fora aí do conteúdo Microsoft, beleza? Que a gente posta 3 vídeos por dia, 10 da manhã, às 15 da tarde, às 20 da noite Beleza? Passa aí, Eclipse Deixa eu ver qual que tá a sua potência aí, doutor Passa aí É médio Passa aí, Skyline R34 Eita DTRzão, bravo Passou tão rápido que eu não vi Passou, passou Eu nem falei a placa Médio Beleza Supra, passa aí Médio também, Suprão Motorzão 2JZ Ó o V8, supercharge Fácil Eita Como assim, produção? Vai tomar a benga Vem cá Ó, o Daytona já tá médio Vamos ver aqui o 350Z do underground 1 Médio também Mano, vai ser um racha muito interessante E o quarto carro tá chegando aí Daqui a pouco Chama o Brian aí, chama o Brian Chama o Brian, chama o Brian aí, Léo Pera aí, vamos parar aqui Vamos estacionar aqui Vamos estacionar aqui Estaciona aí, estaciona aí Estaciona aí Estaciona aí A plaquinha A plaquinha Não, é estacionar, pô Está estacionando no meio da rua, velho Esse aí tirou o carteiro na China Pra fazer baliza Tô fazendo baliza Só que daí Os caras de trás Olha lá, olha lá Fez baliza Estragou o para-choque Estragou o para-choque Convidou, Léo Convida o Guima aí Pro quarto carro chegar Ai, meu Deus Bom, mano Lembrando a vocês Já podem deixar as suas apostas aí Quem você acha que vai reinar aqui Se vai ser o Se vai ser Need for Speed Se vai ser Velozes Se você gosta de qual Ô, mano Não tem como, né Você dividir o seu gosto Porque um você joga O outro você assiste Mas assim Sei lá, mano Acho que vai dar bom O quarto carro está chegando aí Vambora Já chegou Vou arrancar aqui bonitinho Ô, mano Vamos fazer o ritual do like? Ah, tem gente que fala assim Ai, que não sei o que, mas Que o ritual do like não presta Que é de menino, velho Ó Viagem de mim não, tá? Viagem de mim não Que é poucas ideias Marca lá no Instagram Coloca poucas ideias lá, tá bom? Vamos lá 150 km por hora Eu quero a chuva de like, hein? Vamos lá 1, 2, 3 Opa 150 Se você não deixou o like Em 150 km Meu nariz está entupido Se você não deixou o like Em 150 km Nossa, está muito desgraçado É, deixa aí Na velocidade aí, tá? Deixa aí na velocidade Que você deixou o like Vamos lá Vamos chegar lá Que eu quero fazer logo Essa arrancadão Vê de qual é Tá chegando O Brian O Brian Ó Tá chegando O Brian chegando Como é que é Como é que é o nome Desse chefão mesmo? Tô esquecido A gente pode De carbo Vixe, aí você fez Uma pergunta De Enem aí Eu esqueci o nome dele Véi É Eu sei que o Mostro antes É o Razor Esse daí Eu esqueci o nome Do chefão Do carbo Deixa aí, mano Nos comentários Você que sabe A pessoa da live Se quiser também saber Vai ganhar salve Vai ganhar salve Se você saber O nome do chefão Do R8 Do audio de R8 Eita, mano Vai dar um racha bruto Isso aqui, hein Eu ia falar, né Mas o Michael Disse pra Pessoal de andar Live aí Então deixe quieto Então deixe quieto Fala aí Cheguei Pode falar Pode falar Cadê? Ó o R8 aí Ó o quarto carro Chegando Tá maluco E que roda do capeta É essa aí, véi? Ah, isso daí É pra É pra arrancada, né Eu tive que trocar Ah, não, não Não, não Você pode voltar Com o carro original Aqui Pra arrancada Nada Tá todo mundo Com os carros Não Tá todo mundo Com os carros Fiel Aí você fez Uma diminuição De peso Porque eu não quero Ganhar Não, não Pode lá Voltar Volta lá Não quer poucas Ideias Não, qual é Não Foi o turinador Fio, não Foi o turinador O turinador Vou dar noção Pra cara Dentro Tá falando O menino Falou aqui na live Que é o Darius Obrigadão Viu, rapaziada Ó Acertei As Darius Quase O Igor O Igor Os meninos Tudo mandando aí Obrigadão Ó Vamos aqui Vamos começar com racha bruta Aqui Vamos começar com clássico O Supra Versus Mostra o Unted Aqui Chega aí Eita Eu já puxei logo Foi um motosão Do OJZ É lógico É lógico Eu tô com V8 Aqui Tá ligado O Supra Tá dormindo Tá dormindo Eita Ouvir de invacaiar Desse aqui Que eu tô fazendo Viu, velho Os povo Tudo morto, mano É Foda Meu Deus do céu Não sei Vem cá, Skyline Vem cá, Skyline O Supra Tá morto Quem que é o Supra Pega o nome dele aí Pra rebaixar depois R8 Eu não posso colovar Sai quem que é Pega o Vamo lá Conta aí Conta aí Bora lá então Um Dois Três Eita Alguém morreu na arrancada É Rapaz Deu uma Tá bonito Mas esse R34 Aí parece que tá Eita Tá embora O que que é Vaco É F Mas tá dando Racha de pé Tá Vou sair do Vaco Aqui Porque senão Fica ruim Caramba F34 Tá indo embora Problema Que eu tô pegando Vaco Eu vou chegar Noção Que eu tô pegando Vaco Mas é porque Gente Olha lá Já parece que Todo mundo saiu Pra trabalhar Agora Os Múltiplos É F Cara Quora da tarde Né Pô Pessoal É Ligar até a cesta Aqui Vem embora Ele bateu Muito 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 Ruin De Trampo 360 60 60 Vai Deixa eu apertar O pé Vai Vai Eu tô igual O Goku Eu tô igual O Goku Tá ligado Tem que dar emoção Se não der emoção Não tem Tá ligado Mas tá valendo Mas tá valendo Como é que é? Perdeu O que? Padrão Ah entendi O Supra O Supra voltou O Supra voltou Pra órbita Da terra Ou não? Não Ele tá Opa Tô aqui Ah Voltou sim Pô Chaves É sacanagem Nós Tão no vídeo Não foi anão Não é anão Por quem? É o Gu É o Gu Tá doidão Logo você Porra Dá TP Aqui Logo você Logo você Tá ligado Isso é que eu fico triste Depois que acabar A gravação Nós vamos conversar É Não Sacanagem Logo você Mano Cabuloso Sinistro Dá TP Alguém aqui Pra fazer um racha Comigo aqui Pera aí O Braia tá chegando O Braia Braia rapaz Braia Só eu Meu Deus Ah O Supra voltou Gente Da órbita Ele tava dando Um rolê Lá em Marte No meio do vídeo Tá ligado Aí ó Tá preparado O Supra Salve Vamos Vamos lá então Conta aí Léo Um Dois Três Morreu na arrancada De novo É Esse aqui Tá meio Mortinho Na arrancada É aqui Eu vou ter que Eu vou ter que ligar O Supra Sayajin Tá ligado Vou ter que ligar O Supra Sayajin Que se não Eu não pego não É um 2JZ Que tá ali Caralho Caralho Fazer brabo Aqui tem que Catar vaco Tem que fazer De tudo Tá ligado Tem um vaco Acho que você consegue Pegar Tá quanto aí Eu tô a 410 Você tá de brinca 410 410 410 Nossa Não pego não Supra é Supra Né pai Não tem o que fazer Ó Porque eu não entendi Você sabe o que eu não entendi No Boston Por que que os caras Deixou O O A BMW Seu carro do chefão Tá ligado Tendo que o Supra É muito mais Bruto Tá ligado É muito mais Indecente Hã? Pois é Daí o Supra É um dos primeiros É o 14º É o 13º Ou o 11º Se eu não me engano Só desce primeiro Só desce terceiro Só desce terceiro Pois é Eu não entendo Tomei benga Pro Supra Fácil Fácil Tá ligado Vamos lá então Vamos mais um aqui É Vamos dojão Vem cá dojão Dojão Eu acho que ele vai tomar benga Pelo fato que ele não É outro que tá precisando Que eu tô precisando conversar Aqui nos procurados Aqui ó Vou entrar aqui agora Vou mostrar pra você Ele não tunou o carro Aí fica difícil Aí fica difícil Fica difícil Eu fazer um racha Não Tô falando sério Esse vídeo aqui É o vídeo mais pelos cocos Que eu já vi na minha vida Tá ligado É um É um morre no mesmo vídeo O outro num turno O carro Ô Charles Vai lá tonar seu carro Fazendo favor Vai lá Dá moral hein Ô Daytona Vem cá Ui Eita O bichão tá bonito Tá bonito Ah lasquei Olha o cumprimento do Daytona Olha o tamanho véi Tem mais um main car Ali pra trás Pô Bota a BM É vamos lá Vamos lá Vai lá Um Dois Três Eita Bora Olha o bicho Bora mano Eita essa BM aqui é xoxa Só ganhou do R34 Porque também era maltonador Corre Cara Ele é trevo Olha esse Daytona mano Esse Daytona tá com motor de que Viado Mano Eu não acredito que ele botou um P12 No Daytona Ele falou isso mesmo Ele falou isso mesmo Ele falou isso mesmo Não Como é que vocês deixaram esse povo aqui Passado Procurado Não Me fala aí nesse recrutamento Foi eu que passei Foi eu que passei Foi você Ele tava no seu recrutamento Não Um tuna nada e uma tuna de menos Ó Aqui Ó Primeira regra dos procurados Primeira regra dos procurados Nunca coloca um V12 no Muscle Car Primeira regra É a primeira É a primeira regra Mano É um insulto Isso chega a ser um insulto Tá ligado? Chega a ser um insulto O vídeo Título do vídeo Só os Lunes de Tampa Só os Lunes de Tampa Na hora que ele falou V12 Pra mim não falaram nada Ah mano A hora que ele saiu daqui Eu ouvi que ele tava de V12 Só que eu não empatou Eu não escutei Mano Eu não escutei Juro pra tu Mas Nossa Eu não acredito Que ele botou um V12 Num Daytona Ele botou um V12 Num Daytona Logo no meu carro Meu Deus Muito ruim de trama Eu não sei mais nada Ô 350z Será que você vai salvar Nego? Será que você salva um Acha? Hã? Isso eu não sei Vamos lá Vamos lá Um Dois Três Ó o Mazda dando pau nos dois Ihhh Pau nos carros Magia Brabo O que? Que Mazda? Ó sim Você não viu Mazda Deu um pau nos três danos Na arrancada aí Ó a fi Olha o 370z indo embora É É É É É É É É É Esse vídeo aqui Eu vou colocar assim O filme Make of Ó agora eu passei Eu passei Passei Que embora Já dá a TP lá Já dá a TP do outro lado aqui É O 350z Ele foi muito bom de arrancada Ele é um carro leve né É Tem também Tem um botão V12 aí Não Também não 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 O meu tá Você pode botar um V8 ali Cabuloso Tem um V8 aí Que ainda mais Eu tô falando puxagem Que é o de preto aí Não Eu tô com V8 V8 Tem um V8 Tem a versão melhorada Do V8 Aquela é cura demais É V8 contra V8 Vamos ver Eu juro você que eu tô nem no Michael O máximo O Michael Eu juro você Falta o nada do máximo Dito o 9 no Michael Botou o V12 também Quer ver? Não Vai lá Conta aí Léo Um Dois Três Tá sacanado Tá sacanado Não tem muito Não tem muito o que fazer o vídeo Engraçado Com o V12 Nossa Aquilo ali foi Foi o lápis Eu tô buscando Tô buscando O que eu não sei O que que tem nessa quinta sexta marcha dessa BMW Que não O 300 Que ele trazer foi do mesmo jeito Que ele veio Han Que é essa? Passou? Ainda não Não Agora eu passei Mas tá passando o finalzinho Aqui eu tô brigando sem o pesadinho Ligado Se eu ligar mesmo Que que eu sou ligar mesmo Se eu ligar mesmo Eu distanceio Top Top Não Charger tá mandando bem Mas é que a arrancada Do vocês são sempre melhores Que já Falta mais quem aqui Falta o R8 L8 O Braia Vambora Braia Falta o R8 E o Braia Bora Ah é Tem o Braia também Aqui né Tem o Braia E o Braia E aí Quem que vocês acham Que dá banho Eu acho que o R8 Leva aqui Fácil demais Conta aí Conta aí Um Dois Três Que isso Você Eu ligo o Super Sayajin Na Tora Olha pra você ver É B10 né É meu esparso B10 Estão gritando Na minha orelha É Bá Bá Ô Vamos fazer uma Todo mundo junto ali Pra ver como é que Quem que se sai Eu acho que dá B10 Olha lá O SR8 é muito bugado Olha como é que é bugado Quantos quilômetros por hora Você tá aí 436 Ele não sabe nem o carro Olha lá Foi embora Eu tô chegando a 396 aqui ó Vem cá pô Vou esperar aqui Vai esperar Que sacanagem Como é que pode ser ruim de trampo Desse vez Não 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 De trampo Não De trampo Demais Ó Cheguei 400 Pela primeira vez Que esse carro Aê! Vou limitar o passeio desse tema aí. Mas você pega muito mais rápido que eu, velho. Agora eu falo uma coisa pra vocês. Eu acho que no Golia vocês não ganham ter esse carro aqui, não. O R8, não. Tô falando, o R8 aí também faz curva. Mas eu acho assim, eu acho assim, de termo de aerodinâmica, essa M3 aqui é muito na mão. Muito na mão. É, ela faz muita curva, muita curva mesmo. Nossa. Vamos lá. Todo mundo pronto aqui? Ela tem muita aerodinâmica. Meu Deus do bote. Eclipse, tá preparado, Eclipse? Tô. Então vamos lá. Conta aí. Conta aí o dojão. Dojão? É o dojão. É o dojão. É o dojão. É o dojão. Qual que é o dojão aqui, gente? Três. Então o dojão e teu deitona. Qual que é o deitona? O cara tá perdido, velho. Os caras não sabem o que catar, mano. Que isso. Fena. Aí é fogo, velho. Vem. Esses procurados aqui, tá bom jogar bola. Agora que eu vi, mano. Agora que eu vi. Esse D7350 aqui é do Paraguai, viu? Do 24's Pizza. Eu vi também, mas foi o melhor que tinha pra hoje. Vambora, eu conto então. Vai? Vai. Um. Dois. Três. Vem, Supra. Então vem na minha, Supra. Vem na minha, então, Supra. Ah, vem na minha. Ó o V12 ali, ó. O V12 ali. Eita. O V12 não vale não. Taca pra terra. V12 de merda. Então vem, deitona. Vem, deitona. Ó, ó, Guima. Me explica, Guima. Como é que um cara coloca num deitona um V12? Não é a mesma coisa de xingar a mãe, velho. Não falaram nada, pô. Hã? Ah, não falaram nada, pô. Não falaram nada, pô. Oxi. Mano. Você vai ver, velho. Mano, nossa. Cadê o deitona V12, velho? Ah, não. Não é de nada, pô. O V12... Ó, aí eu tô buscando um rude trampo aqui que tá batendo. Oi, Felipe, aqui tá bom, viu? Olha o Eclipse, rapaz. Olha o Eclipse, rapaz. Cadê o... Cadê o 2JZ? O 2JZ tá ali. Aí, filho. Eu tô só admirando a paisagem aqui de longe. E deu L8. L8, pô. Deu L8. Vai perder pro Eclipse. Ó, eu vou falar um bagulho pra vocês. Eu vou falar um bagulho pra vocês. Esse foi o racha mais desorganizado do canal. Mas, assim, querendo ou não, vocês vejam mais ou menos como é que é a nossa vida aqui um pouco no making-off. Foi mais pra zoar mesmo com vocês. Porque já que a gente tá gravando o vídeo, vou postar mesmo assim pra vocês verem. Porque, querendo ou não, os carros são ícones. Dá uma nostalgia gostosa. Esquenta a cabeça ou não. Deixa nos comentários aí qual deles vocês querem que eu demito. O problema é que tem um problema, né? Pra eu rebaixar... Vocês, infelizmente, não viram o nome sobre os carros, né? Pra vocês começarem a xingar os meninos. Aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar o nome sobre o carro. Pra vocês verem quem que é, né? Porque, assim, ó lá, ó. Ó, foi de Daytona. O Léo, cadê o Daytona? Ali, ó. O Daytona tá ali, ó. Tá vendo? Ó lá o nome, tá? Então, vocês ficam à vontade aí pra vocês decidirem quem é que vocês vão. Lembra, é fugir dação do crime, é? Cala o detalhe, cala o detalhe. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Aquele 350Z ali demorou cinco anos pra sair, ó. Aquele 350Z, entendeu? Ó, e do Paraguai, quer dizer, 350Z, mas... É, do Paraguai. É nóis. Vou ficando nessa. O canal do menino tá na descrição. Vai lá e segue. Muito obrigado, todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou.